Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Teclash T40S. Ele é daqueles tablets mais custo-benefícios que vocês vão ali se interessar bastante pelo preço e eles têm umas funcionalidades interessantes, então vamos checar ele. Mas não esqueça, se vocês gostarem do meu vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com todo mundo, já se inscreve também nas minhas outras redes sociais pra vocês não perderem nada e só avisando pra vocês que eu estou em viagem, quer dizer, eu estou gravando antes da minha viagem, mas quando eu postar esse vídeo eu vou estar viajando, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a China, me segue lá principalmente no Instagram que eu vou colocar bastante stories pra vocês. E agora sim, gente, vamos nessa. E gente, essa aqui é a caixa do nosso Teclash T40S, eu vi que eles incluíram uma letra aqui, ó, em dourada, tá vendo? Super bonita, né? Em chinês. Nossa, bem sincera que eu não sei o que significa, então a gente pula essa parte. Aqui na parte do lateral, vocês podem ver que só tem o nome do modelo e algumas informações que daqui a pouco eu passo pra vocês. Aqui na parte de trás, quase nada, então vamos abrir pra poder ver o que temos aqui dentro. Temos manual e cartão de garantia. Vocês podem ver que nós temos um pino aqui pra abrir a gavetinha. Eu provavelmente acho que é do SD Card, mas vamos checar. Aqui nós temos um carregador de 10 watts já no padrão europeu, que dá pra vocês utilizarem no Brasil. E aqui um cabo USB tipo C. Gente, aqui nesse lado, que eu vou chamar de lado direito, nós temos aqui a gavetinha do SD Card, tá vendo? Eu tava olhando ali no anúncio e eu não vi nenhuma indicação que vocês podem usar um SIM Card. Então eu acredito que seja só pra poder expandir a nossa memória. Vocês podem ver que o frame dele, aqui ó, na parte de trás, ele é feito de alumínio. Essa parte aqui, ó, é uma parte feita de plástico. Aqui na parte de cima nós temos o botão de liga e desliga, o botão de volume, microfone e a entrada tipo C. Depois aqui desse lado, que vamos chamar de esquerdo, nós temos aqui as caixinhas de som. Vocês podem ver que nós temos duas saídas e aqui no lado de baixo nós não temos nada. A parte de trás, gente, ela é bem simples. Vocês podem ver aqui, como eu tinha mencionado antes, ela é feita de metal, bonita, tá? Aqui só tem esse problema de ficar um pouco de impressão digital nesse aparelho, o que às vezes incomoda um pouco, né gente? Mas enfim, essa parte aqui, ó, é só adesivo, depois vocês podem arrancar e eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Nessa parte daqui das câmeras, nós temos apenas uma câmera principal, sendo ela de 13 megapixels. E em relação a peso, vocês podem ver, ó, que ele é um tablet que pesa ali 483 gramas. Ele vem com uma película, protegendo a película, eu geralmente não gosto de tirar muito isso, é, pra poder fazer os vídeos, porque geralmente, ah lá, já ranquei de novo, eu acabo sempre puxando as duas ao mesmo tempo. Não, agora vamos tirar devagarzinho aqui, e aí? Tá, pra vocês verem melhor aqui os detalhes. Mas tem que tomar cuidado, porque eu sempre arranco aqui rapidinho, e ela sempre arranca a película principal também. Gente, aqui, quando vocês entram, vocês podem utilizar ali a senha pra poder acessar o seu tablet, e vocês também podem registrar uma face, tá? Eu não sei se isso aqui é um problema que tá acontecendo com o meu, porque o meu é um protótipo, ele não está reconhecendo o meu rosto, pra poder registrar o meu rosto. Ou então, vai saber aí, se ele não vai muito com a minha cara, mas enfim, é, vocês podem utilizar esses dois, então não vou mostrar desbloqueando pra vocês, tá? Aí, aproveitando que a gente tá aqui com essa tela branca, vocês podem ver que ele tem bordas relativamente normais, nem muito finas, nem muito grossas, é, levando em conta que geralmente tablets têm essa borda maior. Eu realmente gostaria de um tablet que tivesse uma borda bem fininha ali, ó, pra gente não ficar com esses negócios pretos aqui em volta, né? Mas, enfim, vamos esperando pra ver quando isso vai acontecer. Outra coisa que eu gostei também bastante, ó, que vocês podem ver, que ele não tem um monte de coisa ali instalada, tá? Que geralmente vem com trocentos mil coisas, ele vem com os aplicativos bem básicos mesmo, e aqui nós temos uma tela de 10.4 polegadas IPS com taxa de 120 Hz de atualização 2K. Aqui na parte de cima vocês podem ver que nós temos uma câmera de 5 megapixels. Em relação às especificações, vocês podem ver que ele vem com Android 12, nós temos ali o MediaTek MT8183 instalado nesse aparelho, temos uma bateria de 6.000 mAh e, como eu mencionei antes, carregamento de 10 watts. Esse tablet também conta com 8 GB de RAM e 128 GB de memória UFS 2.1. Gente, em relação à tela, ele até que tem um brilho interessante, tá? Aqui, quando eu tô gravando pra vocês, tá mais ou menos em 30. Eu vou aumentar, mas a minha câmera, ela vai ajustar a abertura pra vocês, então não sei se vocês vão conseguir ver tanta diferença assim. Poderia ter mais brilho? Poderia, tá, gente? Mas o brilho já é um brilho suficiente ali pra vocês conseguirem ver todos os conteúdos. Bom, gente, em relação ao áudio, deixa eu aumentar aqui o som pra vocês. Gente, eu gostei bastante da parte do som. Vocês viram que o som ali é bem alto e bem claro. Em relação às caixas de som, 1 Plus, tá? A tela, ela é uma tela realmente muito bonita. Vocês podem ver que é bastante colorida também. Óbvio, tá, gente? Que nunca vai ser como uma tela AMOLED, mas, levando em conta que ela é uma tela IPS, é uma tela IPS ali bem interessante. Em relação às cores, vocês podem ver aqui nessas fotos aqui de capa, vocês conseguem ver bastante cor diferente e bem colorido, né? Só o toque dele que eu realmente não tenho muita certeza se tá 120 ou não, ó. Agora, em parte de câmera, gente, eu sempre falo pra vocês que tablet nunca tem uma câmera muito boa, né? Que ele não é focado pra isso. Vocês podem ver que aqui nós só temos a opção de imagem e vídeo. Em vídeo, nem sei se a gente tem aqui opções de modos, qualidade de vídeo, ó. Podemos gravar em até no máximo Full HD. Eu vou tirar algumas fotos e alguns vídeos e eu já volto com vocês. Gente, ele é bem simplesinho, né? Vocês viram que o máximo ali que vai é 4. Ah, até que ele deixa aproximar bastante, gente. Só que vocês viram ali que toda hora que vai focar, ele fica pulando a imagem, né? Olha lá, pulou. Às vezes ele fica um pouco confuso porque ele fica tentando focar. Toda hora, ó. Estabilização, provavelmente, não tem nada. E realmente essas câmeras de tablet, tablet, é mais pra vocês tirarem foto de algum documento, fazer alguma videoconferência, alguma coisa assim. Mas não pra sair na rua tirando foto e tudo mais. Vamos andar. Nossa, fica bem borrado, né? Vamos parar por aqui porque eu acho que já tá bom. Gandang Metal Body pra vocês. Bom, gente, o que vocês acharam aqui sobre o nosso Teclash T40S? Por favor, deixa nos comentários se vocês já compraram alguns outros produtos da Teclash. E se sim, qual foi o modelo e se vocês gostaram e o porquê gostaram ou o porquê não gostaram também. Aqui vocês podem dar qualquer opinião que vocês quiserem que a gente aceita de boa, tá? Quero saber a opinião de vocês. E não esqueçam, se vocês gostaram dos meus vídeos, deixa aquele like, compartilha o vídeo com todo mundo, se inscreve aqui nesse canal e se inscreve também nas minhas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!